Mais Geek começando e hoje para falar de Sword Art Online, mais especificamente do filme que acabou de sair no cinema. Sim, Sword Art Online Progressive, área de uma noite, sem estrela, cumprido, né? Cumprido. É Sword Art Online, só que mais ou menos, gente. É aquele começo da saga, só que em vez de acompanhar o Kirito como é no anime, a gente acompanha os acontecimentos de acordo com a visão da Asuna. Olha que legal. É diferente, mas ainda é muito Sword Art Online, né? Eu acho que é. Ele estreou agora em março, né? E realmente a proposta dele é trazer esse ponto de vista diferente, mas tenho minhas dúvidas do quanto o Kirito é deixado de lado em relação à Asuna, mas aí a Thay e o Rafa vão falar exatamente o que eles assistiram ao filme. Eles têm muito mais informações para dar para a gente, né? Olha, a má notícia é para os fãs do Kirito, ele aparece muito pouco. A boa notícia é para os fãs da Asuna, que é a dona do filme. Mas esse filme não é o que vocês estão acostumados a ver. Ele reconta os eventos de Sword Art Online de outro jeito, como se fosse mais ou menos um reboot, por aí. Rola um retconzinho, mas assim, Rafa, análise do filme, reviews de todos os jogos que nós estamos jogando, onde que a galera pode encontrar? Você encontra análise desse filme e de muitos outros filmes em geekhear.com.br. Saiu a notícia? Tá lá na mesma hora. Então, passa lá para saber muito mais sobre cinema, games, tokusatsu, séries e tudo mais que vocês tiverem a fim de saber sobre cultura geek. É nóis. Matando no peito o que mandamos para vocês. Caramba, gostei de ver. Muito bom, hein? Então, vamos lá. Ô, tá. Tem mesmo um retcon? Um negocinho, esses são diferentes. Um negocinho assim, ó, pequenininho. É, nada assim de muito relevante, que, nossa, meu Deus, olha só. Mudou tudo, vou ter que fazer outra série. É, não, tem uma batalha importante lá, que tem uma personagem que vai interferindo e vai, né, vamos por partes. Tá bom. Certo. Vamos por partes. Então, muito bem, nós temos aí Sword Art Online com várias temporadas, inclusive. Mas o começo de tudo lá, a primeira temporada, nos mostra o quê? Um jogo, em realidade virtual, com um óculos, né, o Nerve Gear. E aí, nós temos um MMO em que as pessoas, elas conectam aquilo na cabeça e, de alguma maneira, aquilo é... Tem algum tipo de chip, alguma conexão cerebral ali. Aliás, corajosos, né? É. Do... Anvisa do lugar lá liberar. Né? Um capacete tão plingoso quanto esse, que trabalha com conexão neural, você deitar na sua cama. O futuro tá aí, cara. O Elon Musk quer colocar um chip na sua cabeça. O que é um Nerve Gear perto disso daí, cara? Não tem um Twitter, não tem uma campanha na internet pra ser gente, isso pode ser perigoso. Por favor, você aí de casa, você usaria o Nerve Gear? Com certeza, tava lá já. É um futuro de videogame que eu queria ver, mas eu acho que não acontece tão cedo. Tava lá já. A gente tem um metaverso aí. Não, metaverso não, é feio. A gente tá em CK, mas já já a gente chega lá. Eu quero viver num mundo de fantasia, não num mundo de bloquinhos lá. Eu quero escapismo. Eu quero escapismo. É, não quero aquele mundo de bloquinhos lá, cara, que é esse negócio. Não quero não, cara. Muito bem. Toda premissa é o quê? Que os jogadores são transportados, então, pra esse jogo. Porque eles querem, porque faz parte do jogo. Aircran, né? Aircran, o nome do jogo, né? Aincrad. É, Aincrad. É, você vai à mente mesmo de corpo físico ali, de corpo presente dentro do jogo. Você interage com aqueles personagens, com todo mundo que tá jogando ali dentro. Acontece que o Game Master, o GM, aparece e fala assim, olha, eu fiz o jogo e, na verdade, assim, todo mundo que tá aqui não vai poder deslogar. Quem tentar tirar o capacete vai morrer. E pra sair do jogo, vocês têm que terminar o jogo. Vocês têm que chegar até o andar 100. É, sintésimo andar. E matar o boss. E se morrer. E se morrer no jogo, você morre na vida real. Imagina, tá, se fizessem isso com o Golden Ring. Vai sobrar um. Muito bem. Mas o que a gente tem, então, no anime? Nós temos o Kirito, né? Sendo essa pessoa que, na verdade, ele já era um Game Tester, né? Um Beta Tester do jogo. Ele foi o Bitter. É um Bitter. Aí tem toda essa parte do porquê que ele ganha o apelido de Bitter. Mas, assim, Kirito, jogador solo que tá ali no jogo, ele é incrível, fantástico. Ele já sabe de alguns macetes do jogo justamente porque ele era um Beta Tester. E o terror da mulherada. Por aí. Mas aí o filme nos mostra o quê? A visão da Asuna. E a Asuna, gente, ela não era uma menina dos games. Ela... Rafa, vamos lá. O perfil da Asuna é aquela menininha perfeitinha japonesa, né? A Asuna é a princesinha perfeita. Ela vem de uma família rica. Ela tira as melhores notas da escola. E ela é tida como uma menina perfeita e um tanto quanto solitária. Tal como a melhor amiga dela, a Mito, que é uma personagem nova. Se não me engano, ela não tinha na série clássica. Desculpa, gente. Eu ouvi muito pouco da série clássica. Não, não tinha. Mas ela não tava lá. Então ela é uma edição nova. Mas a Asuna é isso. Ela não é dos games. Ela é toda donzelinha, princesinha. E ela é levada a jogar, a dar uma chance pro suor de arte online através da Mito, que é a melhor amiga dela e parceraça do Tekken 7, aliás, grande jogador, jogadora profissional. Todo mundo. Toda menina que joga jogo de luta, no Japão, joga Tekken. Na fantasia. É sempre Tekken 7. Na fantasia. Quer dizer, então, caiu numa cilada, então, a Asuna. É, na verdade, assim. O pai da Asuna tem o envolvimento com a empresa que desenvolve o Nerf Gear, todas essas coisas. É, os servidores, é. Sim. E a Mito, ela é super engajada nos videogames e ela é meio que uma rival da Asuna no colégio em questão de notas, né? Mas aí as duas se encontram escondidas pra ficar o quê? Jogando videogame ali, não sei o quê, e sai o Sword Art Online. E aí, a Mito fala, eu vou jogar. Joga também, você tem, a sua família tem acesso aos negócios, vai ser fácil. E ela fala, ah, jamais os meus pais me dariam um negócio desses, né? Porque tem aquela, toda aquela coisa do papel que ela tem que desempenhar dentro da sociedade japonesa, sendo a garota daquela família, enfim. Acontece que o irmão dela, mais velho, tem o Nerf e ele sai. Ele sai, deixa o Nerf Gear dele em cima da mesa e ela olha e fala assim, ah, não. Por que não? Por que jogar? Por que não? Meu irmão não vai se importar, né? Eu vou dar uma chance pro jogo. Ela conecta e aí, quando ela está explorando o jogo, ela encontra a Mito. Inclusive, tem assim, aquela inexperiência de quem nunca jogou esses jogos online, de se deparar às vezes com uma personagem que não tem absolutamente nada a ver com a pessoa que tá do outro lado da tela. Então, ela encontra um cara velho, grandão, assim, meio parrudo, mago, desse tamanhão. Fala, não, quem é você? Ela fala, não, sou eu, a Mito. Era amiga dela. Então, assim, tem toda essa coisa de uma primeira experiência, um primeiro contato com o jogo online. Aí a gente vai acompanhando esse desenvolvimento da Asuna. O que eu mais gostei desse filme em relação à Asuna é que a gente tá sempre acostumado a ver a Asuna como uma figura quase infalível, que quando chega é pra resolver o problema, tá lá, é vice-líder da própria guilda. E nesse filme, não. A gente vê uma Asuna muito mais inexperiente, muito mais falível, muito mais frágil, por assim dizer. E a gente vai vendo ela, aos poucos, superando os problemas ao lado da amiga e se tornando cada vez mais forte. Até finalmente aparecer o Kirito, que não faz muita diferença lá nesse filme, porque esse filme é sobre a Asuna. Mas é legal ver essa evolução dela, é legal ver ela indo de princesinha à guerreira forte destemida. Isso pra mim foi o ápice do filme, foi a coisa mais legal. É, então, é que assim, ela aprende meio que na marra, né? Porque tem toda a questão de você formar alianças, né? As parties. E aí ela forma com a amiga. E aí tem toda aquela coisa de, ah, o bicho que vai dar mais dano, mas ele também vai dropar o item mais raro. E aí tem um momento que ela e a amiga passam por um tipo de conflito ali. Que aí dá um ar completamente diferente ao que a Asuna enxerga como realidade dela ali. Porque no começo, enquanto tem os bichinhos fáceis lá de matar, um cai em cima dela e ela já começa a só berrar. E aí você vê o HP dela indo embora. Ah, é? Então, assim, não tem noção de nada. Nenhuma. E aí o momento em que ela encontra o Kirito é feito no filme. Uma hora que o Kirito salva ela, mas os dois não trocam informações sobre nome, absolutamente nada disso. E aí o segundo momento em que ela já não está mais ali junto com a amiga é o momento da convocação pra primeira dungeon do primeiro andar. Que é uma coisa que já está no anime. Sim, que eles estão lá sentados numa espécie de... Tipo um coliseu, né? Um coliseuzinho, assim. Uma arquibancada. Isso aí ele mostra pra ela o lance do negócio da comida. Ah, se eu usar isso aqui com a comida ficar melhor. Aí ela, nossa, eu não sabia disso. Mas assim, aí essa parte é super parecida com o anime, inclusive assim, é meio que eles refizeram esse pedaço do anime para o filme. Aí entra uns reticõezinhos, assim. Mas eu acho que a intenção era justamente essa. O Progressive original, eles foram uma série de novels para recontar os primeiros eventos de Sword Art Online, mas com foco muito maior na psique dos personagens. E eu acho que essa é a intenção por trás desse filme. É renovar uma franquia que já tem séries demais, jogos demais e novels demais. Precisa renovar a fanbase. Eu acho que eles fizeram isso muito bem nesse primeiro filme. Sim, vai ter um segundo. Isso já foi confirmado. Então, se a intenção é renovar a fanbase, eu diria que funcionou. Porque eu tô muito interessado em saber pra onde é que a história vai partir a partir daqui. Sim. E assim, o que eu falo de reticõe não é assim, o meu Deus, mudaram completamente, não sei o que. É que na batalha contra o boss que tem no anime, acho que no segundo episódio, o segundo episódio acaba do mesmo jeito que acaba o filme. Que é justamente eles derrotando esse chefe da primeira dungeon. E o Kirito pegando, sobretudo, e virando o espadachim negro nessa parte. E saindo. E a Asuna vai atrás dele e ela questiona, fala, mas como você sabia meu nome? E aí ele fala, é só você ver a interface que tá aqui do lado, aparece seu nome, a gente tá em party. Tem exatamente essa cena. O que eu tô falando que modifica? É porque dentro da batalha da dungeon ali, tem algumas interferências de alguns personagens que estão ali, que são substituídos pra personagens que foram criações do filme. Então assim, de uma maneira de participar de um jeito mais... Porque na série você basicamente tem uns NPCs aleatórios lá e foca muito na Asuna e no Kirito fazendo aquele change que eles trocavam de lugar pra vencer o chefe. Isso, tem exatamente isso. Tem exatamente isso no filme. Ah, é a técnica do jogo, né? É, só que tem exatamente um momento ali no anime em que os dois estão fragilizados que aí tem uma pessoa que atravessa o golpe do chefe pra interferir no negócio, que no anime é uma pessoa, mas no filme é outra. Eu não sei se eu pergunto, mas eu quero perguntar. Não tem a Mita na série e aí tem a Mita no filme, isso quer dizer alguma coisa? Que é, que eles colocaram uma personagem amante. Não. Que ela pode não ter sobrevivido à aventura. Ou pode ser que sim, só ficou meio brava. Será? Era um negócio que eu até questionei com o Rafa, quando a gente tava no filme, eu falei, gente, eu não lembro da Mito na série, eu tô achando que vai dar ruim. Pra ser uma amigona da Asuna, né? Ela nem fala da menina depois? Não, então. Na verdade, assim, ela é uma amigona na vida real e quando eles estão dentro ali do jogo, acontece um negócio ali que faz a Asuna amadurecer, mas não joga a Mito de escanteio. Dá pra dizer assim, né, Rafa? Dá, dá. Ah, então... Eu acho que é um dilema resolvido um tanto quanto fácil demais, não tem muita consequência sobre o que acontece e pra mim esse foi um dos únicos pontos baixos do filme. Não gostei nada de como esse conflito se resolveu. Mas sim, eu acho que a gente pode esperar grandes coisas da Mito no futuro. É a briga pelo Luth. Caiu o Luth no chão de quem deu? De quem é? De quem deu o último golpe? De quem não deu? De quem ficou olhando a luta? Fica a cartinha ali, ó. Ah, e vocês vão ter que assistir o filme pra saber, não é mesmo? É, não é Jesus. Meus amores, olha só. Sword Art Online tem muita coisa e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho com vocês após um rápido intervalo. Legal, né, Clay? É, muito legal. Então fica aí que a gente dá volta. Tchau.